Roupas feias até o de mim usar. É o vídeo de hoje. Olá, anzas e valentinas! Come este amor! Seja muito bem-vindo a este canal. Aqui falamos de muitas coisas. Muitas coisas relacionadas a quê? Tretas gringas. Eu estou muito feliz porque eu joguei aqui no canal, depois de muitos pedidos, roupas feias até o vi usar. Eu amei fazer esse vídeo. O vídeo estava trancado, com medo das armas, me cancelar. Não era de eu falar besteira, não. Eu estava com medo de falar o nome errado. Treinei, estudei, fiz tudo o que eu podia fazer para ter a pronúncia mais próxima do correto. E ainda assim errei. Mas eu voltei. Por quê? Porque eu sou brasileiro e eu não desisto nunca. Eu sou Breno Moreiru. Se eu sou o Meliê de Tretas Gringas de Tutupão, que sou o arroba Breno Moreiru no Twitter, no Instagram e no TikTok. Também como arroba Breno Moreiru Tutupão. Hoje vamos falar de roupas feias até o Chimin usar. Eu sei que escreve Chimin, mas em coreano... Ai, lá vem eu inventar moda, né? Mas eu quero me aproximar o máximo possível da pronúncia coreana, mesmo sem saber falar coreano. Chimin. 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 Mas eu vou falar de mim, né? A um certo ponto do vídeo. Eu já quero começar com essa thread que foi feita pela Herschel Cherry. Raquel Cherry. Mas aqui tá Herschel. Herschel Cherry. A Herschel Cherry falou o seguinte. É feio até o Dimin usar. A Herschel Cherry... Espero que você esteja vendo esse vídeo. Se não estiver vendo esse vídeo, alguém manda pra ela ver, por favor. Eu já queria começar com esse sobretudo verde. Não sei muito bem. Esse casaco verde me passou, sabe o quê? Uma Vibes Harry Potter. Sonserina. Vamos olhar aqui o modelo primeiro, porque ele está usando esse sobretudo verde. Um verde maravilhoso. Eu tenho uma poltrona dessa cor. Se você quiser ver essa poltrona, vou deixar aqui nos cards o vídeo. Tretas de Pandora Gucci. Eu amei fazer isso. Servi looks também, viu? Bem Guccizinho. Eu gostei. Eu só acho que tá muito... Apertado demais. Não sei. Tá muito contido. Mas é também pra mostrar o casaco. Eu gosto do cinto. A calça. Eu adoro bota de bico quadrado. Mas assim, no modelo tá bem... Você vê na roda, não dá um. Nossa. Que casaco lindo. É tipo... Tá, é um casaco verde. Vamos ver no prima. Nossa. Ai, que ódio. Ele tá usando o casaco todo fechado, igual no modelo. Por que que nele brilhou e no modelo não? Nossa. E o Jimin é muito bonito, né? Entre o Jimin e o V? Não sei. Prefiro não comentar. Não quero criar rivalidade aqui de beleza. Mas eu acho que é o Carão, né? O modelo... Ai, tem modelo que consegue entregar Carão na passarela. Ele entregou o príncipe. Se o V é o reizinho, o Jimin é o príncipe. Tudo bem? Nossa. Ai, ficou muito chique. Eu aceito esse lacre, viu, Jimin. Amei, amei, amei. Nossa, gente. Modelo. Jimin. Ai de mim falar que esse homem tá feio. Essa aqui, nossa, no modelo tá horrível. Tá feio não, tá horrível. Eu não gostei. É camisa social com um punho gigantesco, capuz, gente. Eu, tá? Eu, Breno, odeio camiseta com capuz. Camisa, então, pior ainda. Capuz pra mim só em casaco. E olhe lá, que nem todo casaco. Um moletom, cabe um capuz. Uma capa de chuva, óbvio, cabe um capuz. Eu acho que a única coisa que tem que ter capuz é moletom. E roupa, casaco bem grosso, assim, que, né, pega neve, chuva, essas coisas. Tem um local de fala nesse assunto, porque eu já morei na Estônia. Vou até deixar um vlog aqui de Natal, tá? Nossa, eu não sei pra onde olhar. É um excesso de informação. E pior, ele colocou no modelo ainda aqui, ó, tá usando uma calça de moletom ou um short, não sei. Nossa, esse tá muito feio. Ainda tem essas cordinhas chechilentas. E esse tanto de escrito, tá horrível. É, eu vou ter que deitar. Meu Deus, que ódio. Gente, se bobear no próximo Roupas Feias, até algum membro do BTS usar, eu vou estar de cabelo colorido. Eu já não respondo mais por mim, porque os gatilhos estão enormes. Ai, ficou lindo nele. Sabe por quê? Eu sei por quê. No modelo tá fechado, tá tipo sem vida. E o príncipe trouxe a vida. Ai, ficou muito lindo. Nossa, o Jimin é muito bonito, né? Ai, Jimin. Nesse vídeo eu tô melhor, viu? No vídeo do Vi, eu tava com a autoestima muito baixa. Agora eu já melhorei, tá? Tô melhor, é isso. Sim, estou medicado. Mentira, eu não tô não. Tô de bem comigo mesmo, entendeu? Vamos voltar pro vídeo, que aqui... Nossa, eu amei. Você vê que o príncipe está no palco, né? Nossa, nele ficou perfeito. Isso é uma coisa bem da Ariana Grande, né? As roupas que cobre a mão. Nele é que serviu muito. Eu gostei bastante. Não tem aquele duelo da roupa que toma conta da pessoa, entendeu? Eu digo muito que quando a roupa veste a pessoa e não a pessoa veste a roupa. O que chama mais atenção é a roupa. Tudo bem, é modelo e tal. Mas, porra, devia ter estilizado no modelo, né? Você quer vender? Ou você quer só mostrar a roupa? Tem que criar o desejo de consumo. E o Jimin despertou em mim mais que o desejo de consumo. Vendo ele com essa roupa. Essa está bem vampiresca. Eu quero até ver no Jimin. Mas, assim, no modelo, eu gostei. Como a roupa é preta, não dá pra fotografar muito bem, né? Porque preta absorve luz. Isso é uma dica das modas. Eu assisti muito o Project Runway. Mas, assim... Ah... Eu achei chique, mas não destaca. O modelo é belíssimo. Vamos ver no príncipe. Meu Deus. Que ódio. Eu vou guardar todas as poses do Jimin pra fazer no Instagram. Recriando fotos do Jimin. Recriando fotos de membros do BTS. Vem aí. Me segue lá. Arroba Breno Moreiru. Gente, eu amei. Engraçado. No modelo, não dá pra ver que essa faixa... Ah, tá. A faixa vermelha não aparece toda no modelo, não. Mas, gente, é saber vestir a roupa, né? Pode ser a roupa que for. É o famoso carregar o look. Nossa, Jimin. Que sede. Meu Deus. Gente, queria saber pra onde foi isso. Aliás, muito obrigado por todas as sugestões de músicas de K-pop pra eu escutar. Vou escutar todas. Eu até pensei em fazer um reagindo a elas. Se você acha que vai ser legal, pode colocar aí. Porque eu tenho pouquíssima experiência em K-pop. Mas, pelo visto, a conversão vem aí. Nossa, no Jimin ficou maravilhoso. Eu não tenho nem o que comentar. O conjunto da obra aqui que eu tô pra apreciar. Ah, meu Deus. Nossa, gente, é até injusto, né? Parar o Jimin. A qualquer modelo dessa thread aqui. Essa aqui. Ah, e uma coisa que eu amei, que não é só o Vicky faz. Usar roupas femininas. Também gosto. Porque roupa não tem precheca, não tem piroca. Tudo bem que a confecção às vezes muda. O corte, etc. Essa jaqueta aqui é puxada de usar. É da Gucci, eu tenho certeza. E assim, eu sei pelo cabelo partido no meio. E a roupa toda espalhafatosa. Eu, o que eu tô vendo aqui da calça, espero que ele não use essa calça. Aliás, eu espero que ele use pra ver se vai ficar bonito nele. Não é esse o propósito do vídeo? Tá puxado. Porque lantejou-la é um canelado. Essa parte aqui, ó. Do punho, da barra e da gola. E ainda tem um pet de rosa. Bicha. Vamos ver. Essa foto tá muito editada. Mas caramba. Por que que... Nossa. Não, tá muito editado, eu sei. Ai, gente, tô doido pra deixar meu cabelo assim. Será que eu sou um fã de K-pop sem conhecer o K-pop? Fica aí o questionamento. Será que há em mim a chama do K-pop que eu ainda não acendi por medo, por insegurança? Não, mentira. É porque é muita coisa, eu não sabia por onde começar. Eu já anotei todas as indicações. Eu vou fazer o react mesmo. Quem gostou, gostou. Quem não gostou, bate palma e se inscreve no canal e deixa o like também. Se você gostou, também faz isso também. E ainda manda pra um colega. Fala. Ei, esse vídeo vai melhorar o seu dia. Aqui, ó, é remédio de ansiedade, depressão, gases, faringite, laringite, labirintite e acne. Assim, não tem o que comentar muito, além da beleza suprema aqui, mas também a jaqueta nele é isso. Não tomou conta dele, entendeu? Não é ele, não é a jaqueta vestindo ele, é ele vestindo a jaqueta. Eu tô hipnotizado. Ah, e mais uma. Aqui, eu estou com cara de... Não vou falar Chanel, não, mas é um estilo Chanel. E assim, tem muita informação na brusinha de baixo. E aí tem esse blazer, a calça branca. Isso é bem roupa de perua, né? Mas a modelo tá carregando aqui. Não é que tá feio, tá meio desconjuntado. Tipo assim, pra onde você vai usar essa roupa? Fazer compra no shopping, né? Acabou. Porque é só ar-condicionado. É uma roupa mais verão, mas deve ser pesado de usar. Mas assim, vão ver nele. Gente, eu preciso de um casaco desse? Olha, a gente tá com um estilo parecido, só que o dele é da Chanel, o meu, da Chanel. É, hein? Nossa. Ai, gente, eu amei esse cabelo partido no meio. Eu não consigo deixar o meu crescer, mas acho que eu vou fazer um esforço. E carregou. Nossa, tá lindo. Olha, não precisa de muito. Uma camiseta branca, uma calça jeans, um cintinho branco. Amei, achei muito fofo. Nossa, pisou. Ah, e o sorriso, né? Ai de mim. Ai de mim. É complicado, viu, meus amores? Esse aqui, Gucci, no modelo tá com cara de roupa velha. Falei. Se foi intencional, eu não sei. Mas não tá parecendo rótulo de refrigerante? E esse verde, eu acho lindo. Mas é que não tá bonito. O modelo tá triste de tá usando isso. Mais estranho ainda é, se é Gucci, por que que tá com a calça jeans básica? That's suspicious. That's weird. Enfim, vamos ver no príncipe. O lacre veio, viu, bebês? Nossa. Que lindo. Engraçado. Por que que nele tá bonito? Nossa, tá a mesma cor do uniforme de Round 6. Nossa, o Jimin é muito bonito. Ai eu gostei. Ai eu gostei. Ai eu usarei esse look. Ai eu quero uma jaqueta dessa. No modelo, o que tenho a ver? No Jimin, amo. Ai eu uso um anelzinho, parecido com o Jimin. Gente, será que eu sou um fã de K-pop? De coração? De alma? Mas eu ainda não... Nossa, eu vou ter que fazer o vídeo reagindo. Porque eu já tô doido pra escutar. Engraçado. Eu tava assistindo Emily in Paris. É horroroso. Eu amo. E aí a menina tava cantando Dynamite. Eu reconheci. Soltei. Esse aqui, gente. Eu achei bonito. Não é todo mundo que vai achar bonito. E é uma coisa muito difícil de usar. Esse é o que? Balmain? Prada? Não sei. Quem vê até acho que eu entendo, né? Mas é pelo corte e pelas cores. O sapato com o bico dourado. Nossa, eu amei. É sério mesmo. A Zara é tipo Prada, só que de departamento. Mas esse aqui eu gostei muito. Nossa, achei a composição maravilhosa. Não tá feio no modelo. Tá comercial. E nele... Ah, ele usou uma gola alta. Nossa, esse casaco é maravilhoso. Na foto ele tá menos marrom. Mas eu entendo que é edição da foto. Nossa, ficou perfeito. Meu Deus. Só faltou a bolsinha. E ele tá usando um cinto diferente. É isso, né? Quando a roupa tá em movimento, eu acho muito mais legal do que a roupa toda engomadinha. Porque a roupa não vai ficar assim. Nossa, esse review. Engraçado, né? Aqui eu vejo que ele é bonito. Mesmo de máscara. Ai, gente. Vamos falar sobre a máscara em pessoas feias que deixam elas bonitas? É cada boca que estraga o rosto da pessoa que eu vou te contar, viu? O face review de máscara é uma coisa nova que a pandemia trouxe. Gente, isso não tá bonito. Nem na foto da modelo. Nossa, isso aqui tá roupa de véia? Eu gosto dessa calça de corino. Espero que seja couro falso. Mas não tá bonito. Mas eu já até sei o que esperar. Porque eu amo os BTS de camisa aberta assim. Não! Nossa, que lindo que ficou. Gente, eu super usaria essa roupa. Ai, eu vou procurar no brechó. Parece que ele tá de blusa. Mas aí ele colocou uma camiseta e usou a camisa pra amarrar. Só jogar por cima assim. E calça jeans. Pronto pra tomar uma sair no shopping. Nossa, ficou lindo. E a cor do cabelo? Ai, gente. Eu vou ter que pintar o cabelo de mim. Eu vou dedicar a você essa pintura. Nossa, que bonito. Ai, que música que é essa que ele tava cantando? Me conta aí, gente. Eu quero escutar essa música. Me apaixonar por ele. Chorar. Eu tô mexido. A voz embargada. Nossa, tá muito bonito. Meu Deus. Vagabunda! A essa próxima. Assim, mais uma vez. Não tá pra qualquer um, não. É uma montação mesmo. Mas na modelo tá chique. Eu amo que a Chanel tem umas coisas muito clássicas. Aí do nada ela vai pro City to Wear. Tipo, moda de rua. O cinto eu acho lindo. Eu acho que é uma saia que tem aqui. Ah, eu gostei. Será que ele tá usando a saia? Ai, vai ser tudo se tiver quebrar um tabu. Hum, delícia. E? Ai, que chique. Eu acho esses óculos de lente colorida legal. Eu não consigo usar. Mas tá muito chique aqui nele. Nossa, que moletom lindo. Ai, de mim. Por que você fazer isso comigo? Nossa, olha o cabelo impecável. Gente, a roupa combina muito com ele, né? Engraçado, porque é um off-white, um marfim. Esse tom de branco, meio amarelado, meio sujo. É, nem todo mundo pode segurar. Ai, ficou lindo. Eu amei a bolsa, inclusive. Gente, eu vou ter que reagir. Ao desfile deles na Louis Vuitton. Esse aqui tá com cara de pimp. Cafetão. Falei. E tá com uma cara cafetão barra pijama. Com essa calça larga. O tecido. Não sei o que esperar. Nossa, sei. Veio um lacre. Que lindo. Gente, tinha tudo pra ficar caricato, né? Ai, que ódio de mim. De mim. Não de mim. Nossa, ficou lindo. Olha o cabelo. Olha o óculos. Nossa. Ele tava usando isso no palco com a flor, inclusive. Eu acho que a flor é desse roupão. Ai, gente, isso aqui é um roupão. Mas, sou suspeito. Se eu pudesse, eu andava só de pijama. Na rua? Sim. Nossa, ficou lindo. Que apresentação é essa? Quero ver também. Nossa. Isso aqui é muito K-pop. Na minha cabeça, né? Se você acha que é, também me conta aí. Não é pra qualquer um. Eu não gostei da calça no modelo, não. A estrutura aqui. Ai, gente. Tá. É metade de um blazer. E aí, o ombro, a manga aqui, ó. O corte da manga vem na alça. E aí, vem um cinto. Nossa. Ai, eu queria muito usar isso. E aí, jogou a camisa pra fora. Eu não gostei da calça e nem do chapéu. Acho que ficou caricato. Mas quero ver como que o príncipe vai usar. Nossa, ficou lindo. Eu não gostei do cinto vermelho. Mas de resto, ele carregou. Viu? Nossa. Isso é muito K-pop pra mim. Ai, eu devia ter vindo com um negócio aqui, né? Comenta aí qual o próximo. Que aí eu venho com esse look especial. Esse é o meu look mais chique, eu acho. Nossa. Tudo pra mim. É Gucci de novo, né, gente? Nossa, a Gucci adora vestir os K-pop. Ah, não. Não tá bonito. Eu odeio cardigan com o trem baixo e abutuado. E aí, tem essa calça xexelenta, tecido de sofá e uma camisa. E os cabelão, né? Que a Gucci adora os cabelão. Nossa, acho que esse é o meu look favorito. Uma coisa mais colegial e afins, né? Mas eu amei esse cardigan nele. Ai, eu sou tão impócrita. Lixo modelo horroroso de mim. Ai, que lindo. Quero. Onde tem? Nossa, eu amei. De verdade. Nossa, ficou muito bonito. Ai, aqui ele tá de cabelo preto. Eu prefiro ele de cabelo colorido. Comenta aí também. Ai, já quero fazer fofocas. Ai. Ai. Eita. Se liga. Ai, ele ainda colocou um shortinho, meu. Ai, ficou lindo. Ai, eu quero sair assim. Pra ir aonde? Mas eu quero. Ai, eu amei. A camisa. Eu não acho que é uma camisa, camisa, não. Acho que é uma brusa polo. E aí, ele colocou uma gravatinha. Nossa, eu amei esse look. Ai, quero sair assim. Mas, uma vez, se você souber a apresentação, me conta. Que eu quero ver isso em movimento. Gente, a moda pijama está com tudo nesse vídeo, né? Esse aqui eu não gostei. Odeio, odeio, golem ver. Quando a roupa é feia, eu espero que a pessoa que vai carregar o look esteja usando. Porque aí eu vejo se é ruim ou se é bom. Se é da roupa ou se é da pessoa que está carregando. A estampa é bonita. Mas está muito pijama. Descaradamente pijama. Eu acho que esse tecido acetinado. Porque o corte está social. O kimono é lindo. Ah, eu estou confuso. Ah, tá. Ele está usando a calça. Nossa, prendeu um cinto. Que é esse negócio de cortina. Esse eu estou balançado. Não sei se o Jimin carregou, não. Essa camisa é muito feia. Assim, eu entendi a proposta. Mas está complicado passar esse pano. Eu odeio, odeio essa época que o povo vestia as blusas cortadas. Até o umbigo. E colocava uma faixa aqui. Às vezes era a gola da camiseta. Nossa, odiei. Eu acho que o modelo está melhor. Nem todo mundo é perfeito. Essa é uma grande lição desse vídeo. Isso aqui. Eu acho esse casaco bonito. Mas no modelo não vendeu. Por quê? E uma calça preta? Tipo, ah, uso o trem aberto. Joga o movimento. Uma pose doidona. Ai, não gostei. E no Jimin, eu amei. Ai, nossa. Ai, esse cabelo está tão lindo. Nossa, essa roupa ficou muito chique. Ah lá, viu? Ele usou aberto. Deu uma relaxada para usar a roupa. Nossa, eu amei a calça. Amei a cor da camiseta. Que é um tom meio perolado. Amei as joias. Amei você, Jimin. Nossa, bafo. O próximo é um terno. Que é essa fase mais do BTS. Que eles estão usando lá no Dynamite e tal. A maioria das apresentações. Ah, tem um detalhe aqui. Que o recorte é uma renda. Nossa, no modelo está belíssimo. Isso aqui é moda para mim. Eu gostei até do sapato. Da bota. Por que é feio? Eu estou revoltado. Eu gostei de tudo. Das joias. Príncipe. Nossa, que chique. Ah, eu amei que ele usou. Ah, tá. No modelo não tem nada por baixo. E no príncipe vemos que ele colocou uma camisa. Nossa, ficou lindo também. Gente, essa roupa é bonita? Por que é feio? Eu estou revoltado. Nossa, ele ficou lindo. Porque o recorte de renda deu um tchá. Com a camisa branca por baixo. E o cabelo. E o sorriso. E a pose. Eu amei. Nossa, isso aqui dá um quadro. Obra de arte. Isso aqui está horrível. Essa eu entendo por que é feia. Gente, essa estampa eu acho complicada de usar. Depende muito da roupa. Eu acho que é só tipo outer layers. Que é a camada mais externa que você vai usar de uma roupa. Porque esse aqui não está bom. Nossa, isso deve ter uma carinha de Chanel. Eu acho a Chanel cafona. Eu odiei o cinto. Odiei o casaco que vai por cima. Esses casacos pesados de lã. Credo. Deixa eu ver nele. Ah, ele usou. É um casaco. Ah, tá. Gente. Entendi. Eu achei que era um colete. Mas não. É um casaco. Nossa, ele ficou chiquíssimo. Gente, eu amo esse cabelo. Eu vou ter que deixar meu cabelo assim. Vou ter que parar de cortar. Nossa, está perfeito. Eu gostei que aqueles casacos tipo de pianista. Que tem uma cauda longa. Está vendo? Ele está usando como a última camada. E tudo preto. É isso que eu estava falando. E eu falei antes de ver. Nossa, eu amei. Nossa, ele está sempre com uns anelzão. Que chique. Essa aqui eu não achei feio. Tudo bem que assim é duvidoso. Mas eu gosto de duvidoso. Ah, eu achei lindas as cores. Deixa eu ver nele. Assim, no modelo, mais uma vez. É a roupa que está vestindo o modelo. Não é o modelo que está vestindo a roupa. A roupa vem antes do modelo. Entendo que o modelo é para isso. Ah, e deixa eu criticar livremente. Ai, que lindo. Nossa, já usou esse chapéu? Gente, é quente para um tanto. Eu já usei. Mesmo no frio de menos 20, eu senti calor. Nossa, ele ficou lindo. Ah, eu amei a gola alta branca. Ai, que blusa linda. Eu quero uma. De onde é? Se você souber, me conta. Ai, ficou lindo, né? Emoldurando a beleza do príncipe. Nossa, eu amei. Está horrível. Horrível. Eu odeio esses tie-dye arco-íris. Eu amo tie-dye. Mas algumas estampas. E sabe o que eu não entendo? É uma camisa toda espalhafatosa. Aí você coloca o quê? Uma calça jeans. E o modelo com o cara, assim, podre. Vamos depois. Nossa. Gente. Talvez eu não esteja preparado para ver essa foto aqui. Eu preciso de um tempo para me recuperar. Nossa. Ai, mostrou a linguinha. Já me conquistou. Eu vou ter mesmo que comentar. Eu estou passando mal. Eu sou... Eu tenho ansiedade de mim. Deixa um like aí. Se inscreve no canal para ver se eu me recupero. Nossa. Não tem nem o que falar. Apenas sentir. Deu água na boca. Esse aqui. Deixa eu ver se tem a marca aqui. Dior. Nossa. Eu achei uma coisa bem duna. Espacial. Uma vibe bem militar. Mas eu gostei, sabia? Ah, eu gostei. Assim, no modelo está bem... Eu não gostei do sapato no modelo, não. Nem da calça. Essa calça é meio folgada, que não é folgada. E desse chapéu, né? Horroroso. É igual aquele chapéu da Disney com a orelha do Pateta. Está patético no modelo. Uma vibes mais de mim em Paris. Porque ele colocou esse suéter maravilhoso de gola alta. Uma boina. Nossa. É a postura, né, meus amores? Nossa. Ficou lindo o look nele. Ai, a bolsinha. Amei a bolsinha. Ai, queria que o Brasil fosse frio assim, pra eu sair desse jeito. Eu vou... Eu não tenho roupa o suficiente pra recriar os looks do Jimin. Mas o que eu puder, eu vou fazer, viu, meus amores? É por vocês. Armes, principalmente. Esse foi o último. O que você achou? Qual você mais gostou? Eu gostei mais do cardigan laranja com a bermudinha, a gravatinha e a camisa. Estava o melhor de todos. Esse aqui eu gostei muito. E aquele, nossa, o do vampiro. E a da camisa, que eu chochei tanto. Ai, só de lembrar, eu perdi um pouco o ar aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Eu não teria chegado até o final sem a sua companhia. Te espero no próximo vídeo. E nos comentários também. Tudo bom? E um beijo, neném. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.